Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e hoje vamos com um vídeo muito maneiro com um programa que você pode mudar a sua localização. Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá, vamos com o vídeo. Bora! Bom gente, vamos lá. Muito obrigado ao Y2Lab por patrocinar esse vídeo aqui. Vamos falar do Y2Lab Ngo, para você mudar a sua localização no seu iPhone ou no seu iPad. Esse programa aqui é compatível com o iPhone e iPad, compatível com o iOS 15 e iOS 16 e também com o iPhone 14, beleza? Toda a linha do iPhone 14. Você pode alterar a sua localização GPS, simular movimentos no GPS, alterar vários locais no iPhone simultaneamente, funciona bem com jogos também, com Pokémon GO, nós vamos testar aqui. E é totalmente compatível com todos os iPhones, como eu falei aqui para vocês. E aproveite a promoção da Black Friday, link aqui na descrição e também no comentário fixado, beleza? Com até 70% de desconto, tudo aqui embaixo. Agora vamos direto para o site do Y2Lab Ngo. Então, vamos lá. Como você pode ver aí, esse é o site do Y2Lab Ngo, compatível com o iOS 16 aqui, como você pode ver. E também o bannerzinho da Black Friday aqui embaixo, até 70% de desconto. Você pode alterar a sua localização GPS com o modo teletransporte, né? Que você pode dar um salto de um lugar para o outro. Simula movimentos do GPS, importe e colete arquivos de rota GPX, altere vários locais do iPhone simultaneamente, funciona bem com jogos, como Pokémon GO, que nós vamos testar, e totalmente compatível com todos os iPhones, né? Com o iOS 16 e também com o iPhone 14. Com relação ao Windows, ele é compatível com 11, com 10, com 8 e com 7. E também compatível com o Mac. Como você pode ver aqui embaixo, é só clicar aqui que já muda para o Mac. Você pode baixar a versão gratuita para ver se funciona aí no seu computador, ou baixar a versão paga já direto. Então agora vamos direto para o programa. Bom, aqui agora é só clicar em começar e tem que conectar o seu iPhone no computador, né? Se aparecer para confiar, você clica em confiar e aí digita sua senha de número. Meu iPhone 13 Pro agora está conectado, como você pode ver aí, ele já identifica aqui que é o meu iPhone. Então vamos clicar aqui, conectando o iPhone ao computador, pode demorar um pouquinho, como você pode ver aí. E aqui como você pode ver, coloquei o programa em tela cheia, e aqui eu já estou em São Paulo, gente, ó. Já coloquei aqui em São Paulo minha localização. E como você pode ver aí no iPhone, está aparecendo aqui na tela aqui embaixo, a localização aqui, ó, em São Paulo. Já vai automático. Vamos mudar de São Paulo para Paris. Só clicar em cima que já vai direto, como você pode ver aí. E agora é só clicar aqui em ir. Cliquei. Vou clicar aqui em cima do meu iPhone, nas condições do tempo. Ó, e já mudou para Paris aqui, ó. Já mudou para Paris automaticamente. E agora aqui fora já está em Paris. Então já mudou minha localização. Para mudar a localização instantânea em salto assim, é rapidinho, gente. Rapidinho. Agora vamos clicar aqui de um ponto a outro. Aqui em Paris, nós vamos seguir aqui para onde? Vamos aqui escolher algum ponto. Na Rua Mazerini. Rua Mazerini. Dali até a Rua Mazerini. Vamos ver se vai. Cliquei aqui em cima. E aqui você pode ligar dois pontos. Ligar vários pontos também. Vamos clicar aqui nesse primeiro mesmo. Modo realista de velocidade variável. Clicar em ir. E aí ele já está andando de uma rua para outra, como você pode ver. Vou ligar aqui meu GPS. Vamos ligar aqui o meu mapa. Liguei aqui meu mapa. Como você pode ver, ó. Estou caminhando ali, ó. Está caminhando. Automático, gente. Vamos juntos ali andando pela Rua das Casas, pelo jeito, né. Está andando, ó. Vai chegar até o final da Rua das Casas. O programa funciona muito bem, gente. Muito bem. E aí a gente pode aumentar a velocidade. Começou a correr, aumentando a velocidade. Ó, e lá vai, hein. Correndo mais rápido ainda, hein. Mais rápido ainda. Está quase de carro aí, como você pode ver. Agora vamos botar de carro. Agora vai de carro, hein. Vai que vai, hein. Velocidade máxima. Andando pelas ruas de Paris, aí. E isso aqui no Pokémon GO, você pode ir caçando pokémons. Bom, dá para ver que funciona muito bem essa parte também. Você pode andar por várias ruas caçando vários pokémons. Vamos agora aqui nesse ponto, que é ligando vários pontos, né, de um a outro. Você pode ligar aqui, ligar, vamos lá, nessa livraria. E depois aqui, nessa praça, pelo jeito. E depois, aqui no hotel. Ligou aqui, quatro pontos, né. E é a mesma coisa. Pode ir no modo de um lado para outro. E agora aqui eu vou deixar nesse modo mais simples, realmente. Vamos lá. Cliquei em cima. E aqui já pode ir na velocidade mais rápida. Olha, tá indo aí direto de um ponto a outro. Rapidinho. Chegou no ponto dois. Agora já vai para o ponto três. E tudo automático também aqui no meu iPhone, como você pode ver. E vai chegar no hotel já. Já vai chegar no hotel. E pronto, chegou no hotel. Essa parte aqui também funciona muito bem. E tudo automático ali no mapa, como você pode ver. Esse outro aqui é para ligar vários pontos juntos, gente. Ele simplesmente vai saltando de um ponto ao outro. E agora aqui já concluído. Ele simplesmente vai saltando de um ponto ao outro. E é isso aí. Aqui você pode colocar o arquivo GPX. E aqui saber do seu histórico. Vamos voltar aqui de um ponto ao outro. Na segunda opção, que é a mais simples. E vamos iniciar o Pokémon GO. Alguns momentos depois. Até essa parte aqui. Uma avenida, pelo que parece, né. Vamos de um ponto ao outro aqui. Clicar e vai. Já começou a andar automaticamente pela rua. E aí você pode ir caçando Pokémon, fazendo as missões e assim por diante. Olha quantos Pokémons vão aparecendo. E aí você que comanda pelo computador. Você pode jogar Pokémon no mundo inteiro pela sua casa. E aí como você pode ver, vai que vai. Vai andando, vai seguindo. E aqui ele respeita as ruas. Como você pode ver aqui na tela do computador. Vai fazer uma curvinha agora. Fazer uma curvinha ali agora. Vai seguindo. Então como você pode ver, o N GO funciona e funciona muito bem, gente. Funciona muito bem esse programa. Então como você pode ver aí, o programa funciona e funciona muito bem. Para você jogar no Pokémon GO. Para você mandar uma mensagem. Para mudar a sua localização. Funciona tudo muito bem no N GO. Muito obrigado ao iTunes Lab por ter patrocinado esse vídeo aqui. Super recomendo o programa deles. E aproveite agora na Black Friday, beleza? Link aqui na descrição e também no comentário fixado. Se gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixa o comentário aí também se você quiser. Ativa o sininho. E até a próxima. Valeu! Fui! Fui! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma